Nesta última quinta-feira, o O Esquadrão Suicida de James Gunn estreou nos cinemas e também no HBO Max. E eu já conferi, e vou contar tudo pra vocês em mais um Eu Assisti, e esse de número 189. Então, vamos sair daí, que é logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd se quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala nos guais, Bill falando aqui, vocês estão assistindo ao Nerd se quiser. Antes de comentarmos esse filmaço que é O Esquadrão Suicida de James Gunn, gostaria de pedir a vocês que deixem seu like. A gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E é de graça. Deixe esse like aí. E se é a sua primeira vez aqui no Nerd se quiser, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de seis anos que eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação em comentários a trailers e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que é que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, que é pra vocês se avisar toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd se quiser. Assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. Luiz Guaz, nessa aí, por ADC Warner, deu uma rebatida que saiu do estádio, cara. Essa pegou na veia mesmo, foi sinistro, cara. Que filmaço que é o Esquadrão Suicida, cara. Realmente muitas pessoas ficam pensando, ah, não, mas é uma continuação do lado do Esquadrão Suicida de 2018. Cara, olha, eu vou te falar um segundo. Tem, né, o quê? Eu acho que são quatro personagens que tinha lá, o Rick Flagg, a Amanda Waller, o Capitão Boomerang e a Arlequina. São esses quatro que são personagens lá do Esquadrão Suicida de 2018. Não é mal não, cara, eu gostei do filme de 2018, entendeu? Eu, pô, não cheguei, tudo bem, porque muita gente reclamou aí e tal. Realmente o filme teve muita picotada, que eles tentaram fazer, chegar por um lado com uma fórmula aí que acabou que, pô, que não deu certo. Não deu certo, eu digo assim, a campanha que eles fizeram, né, por e tal, acabou que se venderam uma outra coisa. Cara, muita gente empolada com isso. Mas, pô, o filme até foi uma boa brilheteria, né? Eu acho que quase chegou a 800 milhões de dólares, cara. Então, quer dizer, foi ruim. Então, aconteceu, né, tipo, a Disney demitir o James Gunn por conta de twitters antigos dele que vieram à tona. Então, tipo, pra não vincular uma coisa com a outra, não demitiu o cara, pô, demitiu o cara. A DC, que não é boa nem nada, né, cara, já ficou, pô, catoei logo. Aí já chegou, né, já... A DC fez assim, ó, Então, né, meu filho, escolhe o que você quiser fazer e faz o que você quiser. E assistindo ao filme, a gente tem a impressão, realmente, de que o James Gunn tava soltinho, cara. Ele fez ali o que ele quis com esse personagem aí de Os Quadrões Suicida. Cara, pô, né, os antigos, né, que já viam da Odisota dos Franquia, pô, o Rick Flagg. Gostei bastante, né, porque parece que teve mais desenvolvimento dele nesse filme aí, pô. Eu achei bacana mesmo ele, gostei muito. Eu só não entendi o seguinte, cara, eu achei que ele fez alguma coisa com a voz, porque a voz dele não tava igual no primeiro filme, não. Sentiu uma diferença ali. A Amanda Waller, pô, né, foi uma das melhores coisas do primeiro filme, continua sendo aqui, pô, a Amanda Waller, badass, aqui eu vi lá, pô, em... Batman, Assalto em Arca, porque conta a história do Os Quadrões Suicida aí também. Tem a Amanda Waller lá, pô, essa Amanda Waller era a que eu tinha de parâmetro pra preparar quando a Viola Davis interpretou ela, pô, no Os Quadrões Suicida em 2018. Achei que foi foda, e nesse aqui tá muito mais ainda, cara. A Alequinha, né, cara, pô, ela já vem aí, eu acho que é a terceira, a primeira vez que nós vemos a Margot lá interpretando essa personagem, né. Ela se apresentou primeiro lá, foi no Os Quadrões Suicida, de 2018, foi, roubou o filme, praticamente, pô, ela foi assim de estouramento do filme, tanto que, até hoje, né, ganhou aí no filme, pô, dela, que foi a Aves de Rapina, né, e a fantabulosa emancipação de um Alequino, que foi o filme que ela ganhou aí, então não fez uma boa bilheteria, né, mas o filme também não foi ruim, não, cara. Tanto que nesse aqui agora, pô, a gente vê nuances desses, dessas Arlequinas que ela interpretou, tanto no Os Quadrões Suicida, de 2018, como por no filme dela, das Aves de Rapina. Inclusive, tem cenas, pô, no filme, né, onde ela, pô, né, tá matando as pessoas, e você vai vendo, saindo, pô, flores, rosinhas, pô, da, coisa, coisa, isso é coisa da cabeça da Arlequina, né, igual lá no, no Aves de Rapina, né, que ela matava as pessoas e, pô, saia grita, né, essas palavras, assim, pô, da, da arma, é, isso é a viagem da Arlequina, pô, então, tá muito fodona mesmo, nessa, nessa, nesse, nesse filme aqui agora, muito melhor ainda. E o Boomerang, né, do Jay Curtin, também foi uma coisa muito interessante, eu gostei do primeiro filme, e agora ele volta nesse aí. Realmente, ele tem uma participação, pô, muito boa, gostei, gostei, boa, mas rápida, vocês devem entender menos o que eu tô falando, mas eu gostei bastante. E os personagens novos, cara, que foram apresentados nesse filme aí, pô, o Sanguinário, do Iris Elber, cara, muita gente falou que, não, pô, isso aí eu vou poder botar lá no lugar do pistoleiro do Will Smith e tudo. Vendo esse filme, deu pra perceber que, realmente, pô, o Will Smith só não estava aí por conta de agenda mesmo, conflito de agenda, né, porque, pô, o Sanguinário, pô, do Budsport, caraca, maluco, quando você vê, percebe, tudo bem, a única coisa que tem realmente parecido um com o outro, o pistoleiro com o Sanguinário, é do... desse lance, pô, das armas, né, e também porque cada um, pô, tem uma filha, pô, mas a relação, pô, deles dois ali, pô, é completamente diferente, cara, pô, é muito, muito, muito superior, cara. E eu acho que, pô, o Iris Elber, pô, é um dos... Cara, eu acho que... Eu gostei de todos os personagens, todos, os novos, os antigos, eu gostei de todos, cara. Gostei demais mesmo, foi do Tubarão Rei, né, o King Shark, que, pô, foi... Quem deu a voz foi o... Silvester Stallone. Mano, fala sério, caraca, pô, muito bom. Onde você já se viu uma coisa fofa e violenta ao mesmo tempo? É o King Shark, cara, muito maneiro. Tinha momentos, cara, que eu estava mais risado assim, pô, e tal, que é tipo de nervoso, né, que, pô, porra, é uma violência muito gráfica, sabe, cara, muito sinistra mesmo. Fica, caraca, cara, pô, agora é legal. Tudo bem, o filme realmente é PG-18, cara, mas é PG-18 mesmo. O Polkadot Man, cara, pô, o cara das bolinhas, caraca, do David Datsmak, maluco, porra, muito maneiro. Ele e o King Shark foram os meus personagens preferidos nesse filme do Esquadrão Suicida, cara, pô, muito bom também. E os outros, cara, deixa eu ver, a Caça-Rato, Caça-Rato 2, no caso, que era a filha, pô, do primeiro Caça-Rato, que foi interpretado pelo Taika Waititi, pô, muito maneiro. Pô, deixa eu ver mais quem, de novo, que tá nessa, pô, o Peacemaker, né, do John Senna, que, pô, também já, tem uma série dele já, com 10 episódios aí, que já vai estrear aí, cara, pô, também. Ele é muito sinistro mesmo no filme, cara, pô, eu achei, gostei pra caramba. Gostei mais dele aqui nesse filme do Esquadrão Suicida, do que dele lá no filme do Baboubi. Tivemos também a brasileira Alice Braga, porra, cara, muito boa também, ela fazia a parceria da Sol, Sol, como é que é? É Sol Sária? Acho que é Sol Sária, se não me engano. Que era, ela era, a rebelde, né, insurgente lá, desse governo aí, lá de Conta e Maltese, né, que, pô, era pro governo ditador lá e tudo, pô, então, era sinistrão mesmo, pô. E também, o Doninha, que era o irmão do porro do James Gunner, o que foi que fazia o Doninha, ele também fez um outro personagem lá, teve um pensável pra mim do Peter Capaldi, também que foi muito maneiro, foi muito legal também, gostei bastante. O Javli, a Mangol e o Guardião, é o Guardião? Como é que é? É o Watchdog, é isso? Agora eu esqueci o nome, pô, do dono do personagem lá, que, pô, também são personagens que apareceram lá, né, o Javli, ele é o cara, o cara do porro do Dard, tudo, pô, né, mas, realmente, ah, e também o TDK, que era, porra, o, 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 do filme, que é o Estados Unidos, como é que vai ser bom pra caramba, como a dos últimos que você estou assistindo, você vai vendo a história, realmente, porque é um filme, é do começo ao final, é uma missão só, né, eles tem essa missão lá, porra, Encorta o Malpre drys, e tal, e, pô, vai a primeira leva, né, os, 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 os vilões que vão ali, porra da, da primeira, da primeira leva, Eles, pô, acho que morrem todos quase, morrem todos logo no começo, somam só os dois desse grupo aí. E aí depois, esse na verdade era só um chamariz para poder tirar todos os soldados da ilha para ir até eles, então vinha uma outra equipe já pelo outro lado da ilha, que estava o Idris Elba, e os outros outros caras lá estão juntos lá, e o restante da equipe, então foi daí que começou, aí continuou a missão, é muito sinistro, muito bom mesmo, não vou ficar aqui falando muito bom, vou ficar até alongando demais esse vídeo, mas é um filme, cara, que vale a pena você dar uma conferida, pelo menos uma vez só, veja no cinema, porque é muito bom, é um imenso, você vê aquilo tudo ali, cara, é muito bacana mesmo, muito legal, vale a pena mesmo. E aí, é um filme da DC, cara, que realmente dá para você assistir várias vezes, porque como eu disse, pô, é um filme máximo, cara, muito bom mesmo, realmente a gente tem que dar uma agradecida aí por a Disney, né, porque demitiu o James Gunn, né, e a DC, que foi por a Nessinha de Trono aí, que conseguiu contratar ele logo em seguida. E digo mais, cara, eu acredito aí que, pô, a DC já deve ter feito aí, a Warner, deve ter feito um contrato aí a longo prazo aí com o James Gunn, porque, cara, eu acho que pelo menos ele tem que ser consultor das próximas produções aí, pô, da DC para poder, pô, fazer essa porra aí, né, compadre, pô, né, para o infinito e além, compadre, porque realmente o cara, pô, tem um dedo mágico, né, cara, pô, o cara tem um timo da parada ali, pô, realmente foi uma das melhores adaptações de quadrinhos que eu já vi pela estrela de cinema, cara. Mas então, meus irmãos, essas aí foram as minhas considerações sobre o esquadrão suicida de James Gunn, pô, gostei demais, cara, e tô aqui recomendando para vocês conferirem. Agora, se vocês já assistiram, deixem aqui nos comentários a sua opinião, dizendo o que vocês acharam aí desse filmaço, o que vocês mais gostaram, ou até se tiver alguém aqui que vocês não gostaram, eu acho que é um pouco meio difícil, mas se tiver, vocês comentem, não deixem de comentar, porque como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia, siga nossa fanpage Nerd Se Quiser para poder trocarmos essa ideia diariamente, a fanpage que pode te ajudar no canal, e ali você tem acesso a notícia do Mundo Nerd todos os dias, o Nerd Se Quiser também tem Twitter e Instagram, siga a gente nessas redes sociais aqui, para a gente trocar uma ideia cara a cara, eu e vocês, e as redes sociais é a melhor forma que tem para a gente interagir, então siga a gente aqui nas redes, e para vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like, vocês estão aqui, no meu coração, mas eu peço mais e mais um dia de vocês, meus iguais, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, apresente o Nerd Se Quiser para aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essas adaptações de heróis que a gente gosta tanto, principalmente essa aqui, o Esquadrão Suicida, de James Gunn, é claro, eu garanto que eles vão se amarrar, e fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal, estou tentando fazer o canal crescer, mas eu só vou conseguir isso com a vida de vocês, meus iguais, vocês compartilhando todos os vídeos do canal, vamos lá, meça força aí, e para encerrar, eu sou o Nerd do Século XX, feliz da vida, no Século XXI, até o próximo vídeo, tchau!